Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje é terça-feira, Hack Day. Eu vou ensinar um pequeno hack hoje usando o LibreOffice. Eu mostrei já como é que você faz para criar um documento no LibreOffice e também no Microsoft Office, que os documentos são só arquivos zipados. Você pode desipar e lá você encontra o conteúdo e tudo mais. Bom, hoje a gente vai usar esse truque para poder gerar PDF. Eu sei, tem um monte de bibliotecas por aí para gerar PDF. Então, na sua linguagem de programação predileta, provavelmente tem meia dúzia de maneiras de gerar PDF. A questão é que todas elas envolvem construir o layout do PDF com programação, com código. E, às vezes, não é o que você quer. Às vezes, você vai montar um PDF que é um layout sofisticado, em que em vários lugares você tem que pôr conteúdo, em que esse conteúdo tem que ter coisas como, por exemplo, quebra de linha, caixas que ajustam de acordo com o tamanho. E, às vezes, é muito, muito mais fácil só montar um documento no LibreOffice e gerar um PDF a partir dele. Então, vamos lá, olha só. Eu vou começar abrindo aqui o LibreOffice e vamos escrever um documento com o singelo título de documento. Vai ficar legal, né? Assim, muito bom. E aqui a gente vai colocar nome e vou colocar aqui um espaçador para o nome. assim, olha só, desse jeito. Eu que inventei isso aqui. Não é um código especial, não. É o seu sobrenome. É e-mail. Então, colchete e e-mail maiúsculo foi uma invenção minha. Você pode pôr o que quiser, ok? Vamos dar uma formatada aqui assim. Muito bem. Desse jeito. Aumentar a fonte disso aqui. Assim. Muito bem. É isso aqui. Eu quero gerar um PDF com isso. E você entendeu, né? Podia ter imagens, podia ter fórmulas, podia ser uma planilha, podia ser uma apresentação de slides, podia ser o que você quisesse aqui, feito no LibreOffice, tá? Vou salvar esse documento aqui e ele vai aqui na área de trabalho. O nome dele vai ser template.odt. Muito bom. Está salvo lá meu template. Vamos abrir um terminal aqui agora. Desipar aqui o conteúdo. Vamos aumentar aqui para a galera do celular se encontrar, né? E aí, olha só. grep-rl-e-mail na pasta atual. Muito bom. Olha só. Qual é o arquivo que contém essa string? É o content. Então, se eu editar o content e procurar aqui, eu vou encontrar em algum lugar e-mail e também um pouquinho antes. Ali, nome, ó. Aqui, beleza? Nome e e-mail. Então, é isso aqui. Beleza? Bom, vamos fazer um código para substituir esse negócio e gerar um PDF para mim. e gerar um PDF. Gera PDF. Muito bom. Eu vou colocar aqui um file name aqui. Desse jeito. Muito bem. Agora, vamos usar aquele truque do sede que eu mostrei, acho que na semana passada. e aí, vamos lá. Bom, isso aqui deve gerar um ODT, vamos ver se funciona, gera PDF com o nome Joaquim Silva, o e-mail assim, e o nome do arquivo vai ser teste, deu errado, acho que tem que fazer dois replace, acho que dá para fazer em dois comandos, mas eu não quero pagar e pesquisar não, se alguém sabe, deixa a dica aí no comentário para a gente, vamos ver, replace all, muito bem, vamos ver, teste ODT, ah, tá lá, substituiu, que maravilha, muito bom. E agora a gente termina com LibreOffice, convert to PDF, teste ODT, teste ODT não, né, dólar 3 ODT, e um RM, dólar 3 ODT. Muito bom, vamos testar de novo agora, isso, agora vamos de novo, só que dessa vez ele não vai perguntar, porque ele limpou o diretório, é isso aí, deve estar pronto, olha só, teste PDF, tá aí, foi gerado, maravilha, hein, vamos dar uma olhada naquele código, comentar linha a linha, para você entender o que isso faz. Primeiro eu pego aqui os parâmetros que o usuário passou, nome, e-mail e nome de arquivo e guardo nas variáveis nome, e-mail e file. Crio o diretório .temp, entro nele e dentro dele eu desipo o ODT, o ODT na verdade é um zip. Eu dou um replace no ODT substituindo o nome, o marcador nome, pelo nome que foi digitado. O menos i faz o replace direto no arquivo, né, então já substitui o conteúdo, altera o arquivo lá mesmo, então altera o content.xml, fazendo essa alteração, depois troca o e-mail pelo e-mail que foi digitado, e aí eu zipo de novo a pasta toda, só que como ponto, ponto, barra, o nome do arquivo que o cidadão escolheu. Subo um nível, quer dizer, vou para a pasta que eu estava antes, saio de .temp, apago o .temp, e agora aqui vem o truquezinho, LibreOffice, menos, menos, convert to, espaço PDF, espaço o nome do arquivo. Isso aqui vai converter esse arquivo aqui para PDF, e o LibreOffice já põe como nome o nome do arquivo .pdf, não preciso nem me preocupar com isso, removo o ODT que eu acabei de gerar, e está feito, funciona, ok? Olha lá o PDF gerado, beleza? E aí você entendeu, esse PDF podia ser tão complexo quanto eu quisesse, com fundos, com objetos de desenho, com tabelas, ia funcionar aqui, e é muito mais fácil montar esse layout no LibreOffice do que montar ele usando o código, escrevendo, por exemplo, o PostScript, beleza? Bom, essa aí é a dica de hoje, se você gostou, clica no joinha assim, para a gente saber que você está gostando. Não gostou, clica naquele outro, e deixe seu comentário, os comentários têm empolgado bastante a gente aqui, às vezes bate um desânimo, você, puxa, será que está sendo útil? E o pessoal deixa uns comentários ali que dão um gás para a gente continuar fazendo o vídeo, aqui, beleza? Valeu!